Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, como muitos de vocês sabem, era pra gente ter tido um evento de drift nesse mês Mas, infelizmente, no sábado, que era o dia do evento, teve uma tempestade, tinha muito raio, alagou a pista com chuva e tudo mais E o evento foi cancelado, na verdade ele não foi cancelado, ele foi reagendado pra domingo que vem Então domingo que vem tem drift, semana que vem tem vídeo de drift, não se preocupa E se você não tava sabendo de nada disso, é porque você não me segue no Instagram ainda, não sei o porquê, mas você não me segue no Instagram Lá é onde eu aviso os eventos que eu vou estar, o que eu vou fazer, o que eu tô filmando, faço live, é tudo no Instagram que eu faço essa parte Mas, enfim, o vídeo de hoje eu aproveitei pra desfazer todo o drift prep que eu tinha feito, tipo, a preparação pro evento de drift Tirei tudo do carro, pá, e não sei o que, e comecei a fazer a troca de óleo da transmissão do 350Z Não, o carro não apresentava nenhum sintoma de que tava ruim, nem nada do tipo, mas o Zé tem 168 mil milhas rodados E isso, traduzindo pra quilômetros, são mais ou menos 270 mil quilômetros rodados Então é muita coisa, mesmo pra cá que os carros rodam mais, é bastante coisa Como eu não sabia se tinha sido trocado ou não, decidi fazer essa manutenção preventiva Pra trocar o óleo da transmissão do Zé, a gente precisa entrar debaixo do carro Então eu coloquei a frente do carro na rampa e levantei a traseira e coloquei um jack stands Pro carro ficar nivelado e belezinha pra gente entrar debaixo Que sempre que vocês levantarem o carro, toda precaução que vocês puderem tomar na questão de segurança Façam, porque é a sua vida que tá em risco Então como vocês podem ver, as frentes estavam levantadas com rampas Mesmo assim, eu coloquei duas rodas, uma de cada lado do carro A parte de trás tava com aqueles jack stands atrás segurando o carro E o macaco ainda tava no diferencial, não fazendo força Mas eu deixei ele só encostado e travado Caso os jack stands falhem, alguma coisa aconteça O macaco ainda tava lá atrás pra segurar Então eu não gosto de brincar com isso É uma parada que tipo, assim pode acontecer uma coisa muito ruim Pra fazer essa troca de óleo, não precisa de muita ferramenta assim que o pessoal não teria em casa Só o torquímetro e a bomba de transferência Que a gente usa uma bombinha pra transferir o óleo da garrafinha pra transmissão Mas se você pretende mexer no seu carro em casa, é importante comprar um torquímetro Pra você saber exatamente quanto de força você tem que colocar em cada parafuso Pra não apertar nada demais ou deixar algo muito solto Então pro vídeo de hoje a gente usa uma bomba Que eu comprei uma nova, pois a antiga tava soltando o cano e fazendo uma bagunça de óleo Como no vídeo da troca de óleo do diferencial Então eu comprei uma bombinha nova Torquímetro, a gente vai precisar de uma chave de catraca normal Na chave de catraca a gente vai usar uma ponta que é Allen 10mm E também um container pra despejar o óleo usado Pesquisando bastante em fora, perguntando pro pessoal Eu vi que o óleo que eu ia usar era o MT85 da Headline É um óleo que atende todos os requisitos de fábrica Ele é GL-4, então foi esse o óleo que eu usei Pra transmissão do Z você vai precisar de 4 garrafinhas, mas você não vai usar todas Então beleza, com a chave Allen 10 a gente tira o parafuso Mas lembra de tirar o parafuso pelo qual você vai colocar o fluido primeiro Porque se você não conseguir tirar esse parafuso com a transmissão já vazia Você não tem como colocar fluido na transmissão Você vai estar com o carro preso dentro de casa ou aonde você estiver fazendo Então sempre solta o parafuso que você vai preencher primeiro Beleza, saiu tranquilo? Agora você pode tirar o parafuso que vai despejar o óleo Tira o parafuso que vai despejar o óleo Deixa no lado separadinho e deixa o óleo escorrer Como vocês podem ver o meu óleo tá até bem transparente assim Não sei se tinha sido trocado ou não, não tenho histórico disso Mas não custava nada, bom na verdade custava né Mas enfim, valia a pena tentar trocar caso não estivesse muito bom Depois que terminou de despejar tudo, só passa um papelzinho ali onde estava derramando E coloca o parafuso de baixo de volta Mas cuidado para não apertar demais, porque esse parafuso precisa de pouquíssimo torque Eu só apertei com a mão, vim com um torquímetro a 34 Nm de força e trava Próximo passo é pegar as garrafas de óleo e começar a transferir o óleo das garrafinhas para a transmissão Como é que a gente vai saber que já foi o suficiente de óleo? Quando a transmissão começar a vazar um pouquinho Então coloca a bombinha, as três primeiras garrafinhas você pode ir tranquilo que elas não vão vazar Na quarta garrafinha toma bastante cuidado que vem no comecinho e já vai começar a vazar um óleo A hora que você tirar o caninho da transmissão vai sair mais ainda Então deixa o óleo escorrer, esse óleo extra escorrer no mesmo contêiner E a hora que parar de escorrer a gente vai lá e coloca o parafuso de volta Mesma coisa, 34 Nm de força Colocou tudo no lugar, então agora dá aquele grau na garagem, já era e vai testar no carro Eu testei com o carro no ar mesmo, liguei, passei as marchas só para ver se estava bem tranquilo e estava A partir disso tirei as ferramentas, coloquei o carro no chão e fui dar uma volta para ver se estava tranquilo mesmo Não que antes não estivesse, mas com óleo novo eu senti que as mudanças de marcha estavam um pouco mais assim macias, suaves, sabe, estava bem tranquilo de mudar de marcha E foi mais ou menos isso, muito simples, não é nem um bicho de sete cabeças A única coisa um pouquinho mais cara é o óleo, está o link aqui na descrição embaixo do óleo que eu usei e quanto eu paguei nele também Se você gostou do vídeo de hoje, já né, chute no like, já deixa esse like bolado para a gente, para o canal ser divulgado para mais pessoas A gente conseguir fazer coisa mais da hora ainda Obrigado pelo apoio de vocês no vídeo anterior, de verdade cara, vocês são demais, demais Eu respondi todo mundo nas DMs do Instagram, foi bastante gente, mas eu respondi Obrigado Felipe, obrigado Aldo Super, agradeço mesmo de coração a galera que caiu representando em peso Muito obrigado mesmo mais uma vez pela divulgação Agora está nas mãos a empresa de dar a resposta para a gente sobre essa plotagem Pode ter certeza que assim que eu tiver a resposta da plotagem, vocês vão ser o primeiro a saber Provavelmente no Instagram primeiro, porque o vídeo eu tenho os dias que eu posto Que estou tentando postar sempre terça, quinta e sábado E no Instagram eu estou o dia todo Mas é isso aí, eu agradeço vocês, obrigado por assistir, tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo Falou!